Desde o Natal, a chuva ainda não deu trégua, mas mesmo assim as folias de reis estão prontas, algumas saindo e dando continuidade à tradição. Em 2022, o retorno dessas companhias é mais que especial, já que estiveram praticamente ausentes nos últimos dois anos devido à pandemia. Aqui em Varginha, a religiosidade, a música, a dança e toda a cultura que envolve as folias têm reconhecimento e valorização como patrimônio imaterial do município. A tradição das companhias de reis em Varginha é marcada pela religiosidade e a manifestação cultural. Desde 2015, é reconhecida como patrimônio imaterial do município. É uma manifestação cultural que é transmitida de geração para geração, Então, ela é muito importante. Ela vem do saber oral, da oralidade das pessoas. Então, é uma manifestação que tem uma mistura de catolicismo popular e transmite o nascimento do menino Jesus e a adoração ao mesmo tempo. E a peregrinação desses foliões durante o dia 25 de dezembro até 6 de janeiro. Isso é para adorar o menino Jesus, essa comemoração que eles fazem e a fé que eles têm no Santos Reis. Acho que é muito importante a Folia de Reis no Brasil. É reconhecida já há mais de 100 anos e a Fundação sempre investe muito na Folia de Reis. Acho que é muito importante para a cultura da cidade. Nós realmente não vamos deixar de investir na Folia de Reis. As folias começam a sair no dia 25 de dezembro e finalizam suas apresentações religiosas no dia 6 de janeiro, Dia de Reis. A Fundação Cultural trabalha junto às companhias o ano todo para manter viva a tradição. Esse trabalho é feito anualmente, juntamente com a Fundação Cultural e o Setor de Patrimônio e o Museu Municipal. E a gente faz um cadastro anual de todas as companhias de reis. Atualmente nós temos 24. A gente faz um trabalho também de educação patrimonial nas escolas, divulgando a tradição das folias de reis aqui na cidade. Também a Fundação auxilia financeiramente as companhias de reis na aquisição de instrumentos, transporte, alimentação, uniformes também. Isso é muito importante para a recriação e manutenção da manifestação cultural aqui no município. Isso é uma riqueza muito grande que nós temos aqui, que a Fundação Cultural tem ajudado a perdurar por mais tempo. É um trabalho contínuo e em conjunto também com os detentores, que são os foliões de reis. Porque sem eles a cultura também não acontece. Então, antigamente nós já chegamos a ter 32 companhias de reis aqui no município. Agora a gente está com 24. Eu acredito que a tendência é crescer. E as parcerias que nós temos feito junto com o conservatório e com outras instituições, e a Fundação sempre comandando o barco, tenho certeza que só tem a melhorar e vai ser uma, com certeza, a gente vai, no caso, proteger mais ainda a folia de reis aqui no município. Esse ano acontecerá o nono encontro das folias de reis, com uma missa de ação de graças e, posteriormente, a apresentação na concha acústica. É um trabalho que a Fundação Cultural faz juntamente com o Museu Municipal e o setor de patrimônio cultural. Cada companhia se apresenta em média de, acho que de 10 a 20 minutos, se eu não me engano. Os cantos, os cânticos que eles têm em homenagem ao Menino Jesus e ao Santos Reis. E é um trabalho, sem dúvida, muito importante para a divulgação e promoção dessa cultura popular rica que nós temos aqui. Esse ano aberto ao público vai ser de forma presencial, porque passamos por dois anos com pandemia, que foi mais ou menos de forma remota. Resgatando algumas informações, no dia 8 de janeiro, às 2 da tarde, as folias devem participar de missa em ação de graças na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. Depois, será realizado o novo encontro das Companhias de Reis.